Pessoal, beleza? Aqui é o Mika e de volta com mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje vamos dar um pouco de sequência naquela série de vídeos que a gente estava fazendo sobre automatização residencial. Estou fazendo, no caso, a automatização de algumas funções aqui da minha casa. E como eu disse que eu ia estar mostrando para vocês essas instalações, como que eu estava fazendo, a forma de utilização e o que eu achava do resultado final da utilização desses equipamentos Sonoff. Eu já trabalho no ramo de eletricidade há alguns anos, então eu procurei fazer uns testes aqui para dar um parecer mais técnico, um parecer mais de quem está dentro da área para ver se o equipamento realmente é bom, se compensa você fazer um grande investimento em cima disso, de fazer grandes instalações na sua casa com esse equipamento. Primeira impressão que eu tive que é muito bom. Se você já está acompanhando a série, você já deve ter visto os vídeos em que eu faço a apresentação dos produtos, alguns tipos de equipamentos para que servem, como são instalados. Vou deixar aí na descrição do vídeo esses links e também aqui nas cards que vão estar pipocando aí na sua tela. E também, no caso, um vídeo demonstrativo de como se faz a instalação dos aplicativos, as configurações iniciais dos aplicativos, para que você não precise aí também, toda vez que você for ver um vídeo, que eu for mostrar para você, você tem que fazer um vídeo extenso explicando novamente tudo de novo, tá? Sendo que a instalação dos aplicativos e as configurações iniciais são basicamente as mesmas, certo? Então, pessoal, para você que pretende fazer uma ligação utilizando interruptores em paralelo, fazendo uma ligação com pontos fixos de interruptor na sua casa, esse aqui é a pecinha que você vai usar, o carinha que você vai usar é esse relézinho aqui, tá? É o Sonoff Mini, tá? Sonoff Mini é um equipamento que te dá a possibilidade de fazer as ligações através do aplicativo do teu celular. Estou abrindo aqui a caixinha. Você também tem a possibilidade de fazer as ligações através de comando de voz, certo? E também, no caso, você pode fazer as ligações através de forma física, com seus interruptores em paralelo, ligados simultaneamente junto com ele, certo? É um equipamentozinho bem compacto, bastante interessante. Você pode utilizar ele até mesmo dentro da caixinha do interruptor da sua casa, né? De alguma caixinha que você possa querer fazer a utilização. Para que ele tenha uma melhor captação do sinal, ele já vem acompanhado dessa anteninha aqui, no caso, né? Às vezes você coloca ele num lugar aí onde pode ficar um pouco escondido, numa sanca de gesso, em algum lugar específico. Então, ele vai te dar essa melhoria de sinal aí através dessa anteninha, ok? Ele vem também aqui um manualzinho, né? Com aquela linguagem que a gente não vai entender nada. No caso, aí, um chinesinho básico, tá? Mas eu vou explicar para vocês aqui tudo o que está escrito aqui no manual. Eu vou fazer aqui a apresentação para vocês, de forma que vocês vão conseguir entender e fazer a ligação desse equipamento aqui com bastante facilidade. Para mostrar para vocês como que esse equipamento funciona, eu vou virar a câmera e vou mostrar aqui de que forma que é feita a ligação dos fios neste equipamento. Bom, pessoal, aqui o produto conta com os seguintes contatos, que eu vou mostrar para vocês aqui como que eu vou fazer as ligações dele, tá? Aqui os dois primeiros bornes, aqui os dois primeiros contatos, eles são utilizados para a ligação do neutro, tá? No caso, um neutro de entrada e você pode estar fazendo aqui no segundo contato, um neutro de saída para a sua carga. Você pode fazer a ligação daqui para a sua lâmpada, para o seu motor, ou aí para um ventilador, para o que você for fazer aí a ligação do teu produto, tá? Os dois primeiros bornes aí são destinados à ligação do neutro, ok? Nesse terceiro borne aqui, você vai fazer a ligação da entrada de fase. No caso aí, para quem tem menos experiência, né? Seria no caso aí o positivo, tá? Aqui a entrada de neutro, negativo. Aqui a entrada da fase, positivo. Nesse quarto borne aqui, nesse quarto contato, seria a saída para a carga. Seria o fio que a gente vai tirar daqui e vai fazer a ligação em uma lâmpada, ou um ventilador, ou na sua carga aí que você for utilizar esse equipamento, ok? Então, bem explicadinho aqui no caso, os dois primeiros é entrada de fase, né? Pode ser utilizado como entrada e saída, ou de neutro, perdão. Pode ser utilizado como entrada de neutro e saída de neutro. No caso, o neutro não necessariamente precisa, da lâmpada, por exemplo, não precisa necessariamente estar ligado nesse neutro aqui, tá? Ele pode estar ligado direto na rede ou em outro ponto do circuito aí, desde que ele seja um neutro, ok? Então, você alimenta o neutro aqui, alimenta com fase aqui, aqui você faz a saída do retorno e leva até o ponto da sua carga. E esses dois últimos pontos aqui, é onde você vai ligar um interruptor, tá? No caso, você pode fazer uma ligação de um interruptor simples, tá? Daqui você vai tirar direto para os dois bornes do interruptor, sem passar em nenhum outro lugar mais, que assim que você aciona o interruptor, o Sonoff faz a ligação da sua lâmpada, do seu equipamento. Se você desejar fazer aí uma ligação em paralelo, com duas ou mais teclas, também é possível, tá? Eu vou te explicar aqui como que faz uma ligação com duas teclas, e é paralela, e a partir disso daí, para quem tem um pouco de conhecimento de parte elétrica, vai ter bastante facilidade em fazer com três, quatro, cinco ou mais teclas, ligações em paralelo, tá? Então, é isso daí. A ligação do equipamento é bem simples, e vamos lá para a gente ver a sequência do vídeo. Bom, pessoal, vamos lá então. Vou fazer a ligação dos fios no equipamento, e daqui a pouquinho eu vou fazer aí a configuração dele, mostrar para vocês como que vai ficar funcionando aqui essa belezinha, e depois eu vou instalar ele lá em cima do forro, e configurar tudo, deixar prontinho, para vocês verem o funcionamento dele aqui, acendendo e apagando a luz da casa. Bom, pessoal, está feita a ligação, tá? Fiz a ligação da parte elétrica aqui, ainda não configurei na internet, daqui a pouquinho nós vamos fazer ele utilizando os aplicativos. aqui nós temos aqui, ó, esse fio marrom e azul preso junto por aquele cabo, são entrada de energia, tá? Do positivo e do negativo. Depois nós temos os dois fios brancos, que aqui no caso é a saída do neutro, está ligada a saída de neutro, e ali no quarto borne aqui está a saída do positivo, tá? Da fase, que estão alimentando a lâmpada aqui, certo? Estou fazendo a alimentação da lâmpada. E no caso, ali os dois fios azuis, estão ligados ali no último borne, eles estão fazendo a ligação do interruptor, certo? Então, é isso daí. A ligação do equipamento é feita dessa forma. Lá em cima do forro, provavelmente eu não devo utilizar a saída de neutro daqui do equipamento, provavelmente faria uma ligação de neutro direto, tá? Aqui nós já temos ele funcionando no interruptor, ainda sem os comandos da internet, no caso, tá? Opa, acendeu. Então, já temos a função manual nele, tá? Funcionando já. Daqui a pouquinho nós vamos fazer a configuração do aplicativo da internet nele. Antes disso, eu queria mostrar para vocês aqui como que é o diagrama, no caso de uma ligação em paralelo, tá? Aqui tem um diagrama aberto, assim, de forma mais ampla, tá? Vou explicar para vocês aqui em mais detalhes. Aqui, para quem tem um pouco de conhecimento, sabe que o interruptor paralelo, ele conta com três polos, tá? No caso, são duas teclas do mesmo jeito, né? Com três polos, em localidades diferentes da casa, tá? Aqui, no caso, esse diagrama representa um um sonoff mini, tá? Que é feita a ligação de entrada, né? Do neutro, entrada da fase, a saída do neutro, que vem alimentar a lâmpada, e a saída do retorno, que vem aqui no quarto borne, e alimenta a lâmpada. No caso, os dois polos que são responsáveis pelo interruptor, que no caso, o interruptor simples, ele vai ligar direto ao interruptor simples, Na ligação paralela, você vai pegar um dos polos, e vai trazer no meio de um dos interruptores paralelo, tá? E o outro borne do sonoff, você vai levar o fio até o meio do outro interruptor paralelo, ok? E depois, os polos externos de cada interruptor são interligados, tá? O polo externo desse interruptor é interligado a esse, o polo externo desse interruptor é interligado a esse. No caso, se você for fazer mais pontos de ligação, no caso, se você quiser mais do que dois pontos, queira vários outros pontos, você vai adicionando interruptores intermediários aqui no meio, tá? Que nada mais é do que interruptores com quatro polos, tá? Só que é claro que ele tem uma combinação específica para ser feita essa ligação dos interruptores intermediários, tá, pessoal? Então, aí você tem que ter um pouco de conhecimento ou então dar uma pesquisadinha de como que são feitas as ligações de interruptores intermediários, tá? Posso até estar abrangendo isso numa próxima aula futuramente, como que é feito. Então, quantos pontos mais você quiser ir adicionando numa ligação em paralelo, você vai adicionando interruptor intermediário aqui no meio, infinitamente, tá? Até enquanto a energia estiver correndo, você pode ir adicionando. É claro que dificilmente o máximo que eu já fiz foi de sete pontos. Mas, tá. Então, vamos lá. Na sequência, agora eu vou mostrar para vocês como que faz a configuração do aplicativo da internet no Sonoff Mini. Depois, eu vou fazer a montagem dele lá em cima do forro e mostrar para vocês funcionando ali na minha casa com todos os detalhes pelo aplicativo, comando de voz e tudo mais. Beleza? Bom, pessoal, você vai precisar fazer o download do aplicativo e o e-link. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Após iniciar o aplicativo, você vai clicar naquela opção embaixo ali na opção mais. Tá certo? Após clicar na opção mais, você vai escolher essa opção Kick Pairing. E, antes disso, aliás, após isso, você vai segurar aqui apertado esse botãozinho aqui do Sonoff durante cinco segundos aproximadamente, algo em torno de cinco a sete segundos. Tá? Depois que você segurar apertado o botão soltar ele, você aperta Next no aplicativo. Tá certo? Após você clicar Next, você vai esperar aí um tempinho até que ele vai conseguir aí localizar o seu Sonoff. Tá? Ele vai, tipo, fazer uma conexão com a rede, com a nuvem, no caso. Aí, no caso, já apareceu que ele encontrou o dispositivo. Certo? Ele vai, no caso, inserir as configurações aí da sua internet, login e senha da sua internet dentro do aplicativo, dentro do dispositivo. Porque o aparelho, ele faz uma conexão direta com a internet e, no caso, com o servidor do equipamento para que você possa controlar ele através aí do seu celular. Certo? Após ele fazer todas essas configurações, registrar o produto, você vai ter aqui a opção de digitar aqui o nome do produto, o nome do equipamento, do que você queira controlar. Aqui, no meu caso, eu vou escrever aqui, no caso, luz da garagem, porque é a opção que eu vou fazer o controle, que eu vou estar controlando a luz da minha garagem. Vai dizer aqui que o equipamento está configurado, pode demorar alguns minutos para estar disponível online. Está certo? É só você clicar aqui não entendi e beleza. Após isso, você pode iniciar aí, no caso, os seus testes. Clicando aqui na opção ligar, ele vai ligar. Você vai ver ali que aparece a opção ON. Aparece o dispositivo e está ligado. Ao clicar novamente no dispositivo, ele vai aparecer OFF e a luz apaga. Essas são as formas de configuração de utilização manual através do aplicativo. Você pode ligar e desligar através do aplicativo. Pode também configurar ele para ligar e desligar em um determinado horário, conforme a sua necessidade, conforme a sua situação. Você pode estar utilizando essa opção. Certo? Vou explicar isso aí mais no finalzinho do vídeo. Vou mostrar para vocês como que configura, deixando lá já instalado no local da minha garagem. No caso, eu vou deixar instalado e vou explicar para vocês como que você pode estar fazendo essa configuração. Apesar que eu já tenho mostrando isso aí no outro vídeo relacionado com o motor da piscina. Vamos ver aqui agora no Google Home. Ele aparece aqui embaixo, como você pode ver aqui, a luz da garagem. A gente vai clicar nele aqui, vamos abrir a opção. Você pode controlar ele da mesma forma que você controla no aplicativo e o e-link. Ao clicar ali no botãozinho, ele vai ligar a luz. E se você clicar ali após a luz estar acesa, ele vai apagar a luz. Essa aqui, da mesma forma que ele funciona no aplicativo e o e-link, você também consegue controlar ele aqui no Google Home. E também você pode fazer a utilização através do comando de voz, como a gente já fez as configurações lá nos primeiros vídeos da série de automação residencial. Você vai dizer ali as funções. Ok, Google, ligar a luz da garagem. No caso, através de comando de voz, ele liga. E você pode também fazer a mesma coisa para desligar falando através de comando de voz, pedindo para desligar a luz da garagem e ele vai apagar a luz. Certo? Então, pessoal, é o seguinte, eu vou colocar lá o dispositivo, o aplicativo lá no forro e depois a gente vai ver aqui ele funcionando perfeitamente aqui na luz. Bom, pessoal, está aí a ligação pronta aqui dentro do forro. O ponto negativo que eu achei também é que ele não tem umas abinhas para a gente poder parafusar. A gente fica aí meio dependente da fita dupla face. sabemos que nem toda superfície a fita dupla face tem um resultado bastante interessante. Então, está aqui como eu falei eu liguei o neutro não liguei neutro de saída o neutro eu liguei lá na frente positivo fase no caso aqui nós temos a saída de retorno que vai para a carga da lâmpada e aqui os dois fios que foram ligados no interruptor. Vamos lá ver como é que está funcionando então agora? Bom pessoal, vamos lá então para ver o resultado final disso aqui de como ficou a instalação do Sonoff Mini aqui nós temos os aplicativos os dispositivos que estão salvos aqui no meu aplicativo eu coloquei deixa eu encostar a porta aqui para ver se vai dar menos claridade eu coloquei o Sonoff para ligar nessa última tecla de baixo desse interruptor aqui mas teve um ponto negativo que me deixou chateado porque por exemplo se eu ligo essa tecla aqui o Sonoff liga vai ligar as lâmpadas da minha garagem se eu desligo as lâmpadas da garagem desliga vamos fazer um testezinho aqui vamos ver se a claridade não vai atrapalhar porque eu tive que pegar uma câmera aqui que não tem uma qualidade muito boa para filmar que eu estava sem outro celular no momento então se eu aperto aqui para ligar a lâmpada acendeu se eu apertar aqui para desligar tem horas que ela não está apagando liguei desliguei liguei desliguei e a lâmpada não está apagando as vezes eu preciso mexer na tecla do lado para que o Sonoff apague desligue no caso agora nem mexendo na tecla ao lado ele não está desligando mas se eu deixar um tempo desligado aqui ele acaba desligando ele passa um tempo e ele acaba desligando então isso aí é um ponto negativo que aconteceu aqui que no caso se eu for fazer isso na casa de um cliente provavelmente eu terei problema com isso daí aqui como a gente pode ver no momento em que a gente liga a luz que a luz está acesa ela continua acesa no aplicativo porque se eu clicar aqui pelo aplicativo aí a luz vai apagar aqui apareceu como desligado daqui a pouquinho ele desliga também ali ó peraí mexer duas vezes para a luz apagar estão vendo se eu ligo e desligo pelo aplicativo ele funciona perfeitamente ligando e desligando pelo aplicativo mas quando eu ligo pela tecla quando eu faço desligamento pela tecla ele não está desligando certinho de primeira ele fica um tempinho aqui ligado depois ele desliga às vezes eu mexo na tecla do lado aqui ele acaba desligando tá mas então isso aí é um ponto negativo que eu que eu como profissional na área da eletricidade né vou desligar aqui no aplicativo para a gente ver ó você vê que a gente tem que apertar duas vezes quando liga na tecla para desligar pelo aplicativo ó no caso a tecla já estava desligada tá então esse é um ponto negativo que se eu for usar ele profissionalmente para fazer uma instalação na casa de um cliente provavelmente é uma coisa que vai me trazer transtornos problemas aí com com a pessoa né ninguém vai querer uma instalação assim que não funcione perfeitamente aquilo que eu comentei pessoal você pode fazer uma programação para ligar e desligar a lâmpada você clica em cima do da parte ali do aplicativo que faz referência ao seu sonoff né e vem aqui nessa opção agenda e dentro da opção agenda você pode adicionar aqui ó no add você clica aí você seleciona aqui o mês o dia que você quer o horário que você quer e se você quer que ele ligue ou desligue se você apertar no off você vai programar uma hora para ele desligar se você apertar no on você vai programar uma hora para ele ligar tá aqui onde está repetir você pode vir aqui nessa opção escolher se você quer que repita todos os dias da semana ou quais dias da semana você quer que ele repita o procedimento ok então eu não vou programar porque vai tomar muito tempo e não tem dificuldades nenhuma certo então é isso aí pessoal ó o vídeo de hoje vai ficando por aqui obrigado pela sua visualização se inscreva no canal se ainda não é inscrito compartilhe meus vídeos nas suas redes sociais deixe seu like aí para ajudar no crescimento e no impulsionamento desse vídeo beleza em breve estarei fazendo aqui nos próximos vídeos acionamento para abrir e fechar o portão da garagem ali portão de carros utilizando o sonoff básico tá fica ligado aí que logo nós vamos fazer esse vídeo provavelmente na próxima semana beleza e vamos aí também fazer aí um pouquinho sobre criação de rotinas mostrar para vocês aí como que ele já abre o portão e acende a luz da garagem somente com o mesmo comando ok valeu obrigado até o próximo tchau tchau um abraço tchau tchau